Olá, um dos destaques aqui do programa de hoje foi essa caixa incrível do The Jam, Fire and Skill, que conta com esse livro, fotos incríveis e também seis CDs com a banda do Seminal Paul Heller tocando ao vivo em vários palcos diferentes, é muito bacana essa caixa e vocês encontram nesses shows diferentes fases da carreira do The Jam. Vale a gente salientar que o disco número 4, que é do show de Newcastle, também ganhou uma versão em vinil, que é muito legal e o que mais me chamou a atenção é que algumas músicas que estão aqui nessa caixa, que é tão bacana, com tratamento maravilhoso, algumas músicas não fazem parte daquelas mais conhecidas e mais acionadas nas coletâneas do The Jam, mas que são muito queridas entre os fãs desse tão importante grupo. Por exemplo, Monday e também I Need, que são duas das minhas favoritas, estão aqui em versões ao vivo com uma pegada muito bacana, as versões todas estão impecáveis. O primeiro CD traz o famoso show do 100 Club, que é muito conhecido entre os fãs do Jam. Então, se você gosta do The Jam, corra atrás dessa caixa que é fantástica, inclusive a gente está linkando esse material no site do PopMix com a experiência, com um texto sobre a experiência de ter visto a exposição no Somerset House, uma exposição que foi realizada no final do ano passado e que mostra o quanto o The Jam foi importante para toda a cultura do rock'n'roll, enfim. Esse foi aí um dos destaques do programa de hoje. Obrigado e até a próxima.